E aí galera da GoPro Hero Parts, Leandro de novo aqui, beleza? Vim trazer uma notícia fresquinha pra vocês. Saiu a nova GoPro Hero 8. Antes que me perguntem, eu estou gravando com a minha GoPro Hero 7 Black, beleza? Vamos lá. Agora na GoPro Hero 8, não tem mais esse frame, essa armação. Tá vendo a minha 7 Black aqui? Antigamente de GoPro Hero 5 pra cá, já vinha com essa armação. Ou de 4 pra trás, você precisa usar uma caixinha estanque pra ter esse pezinho pra ligar o bastão e os acessórios à câmera. Para poder encaixar aí. Não vai ter mais. Os pezinhos agora vão ser retráteis. Pra um lado e pro outro ele abre e fecha. É bom. Não sei porque a câmera fica desprotegida, tá? E, querendo ou não, é uma ótima proteção você ter esse frame em volta. Beleza? Eu fiz uma listinha aqui pra não esquecer nada, pra não esquecer de falar nada desse lançamento pra vocês. Agora a GoPro tá 14% mais leve, segundo a própria GoPro. Deve ser por causa desse frame aqui, ó. É um peso que não é considerável. Não vai mudar nada. Mas esse frame aqui pode ter sido esse 14%. Eles falaram que eles melhoraram o áudio e ruídos. Porque agora ela tem uma nova entrada. São seis pontinhos, se não me engano, e um microfone frontal. Beleza? Vai ter também, como eles tiraram essa proteção, vai ter uma case dessa forma. Só que com aplicação para filmagens, para vlogs. Que eu vou falar mais pra frente, tá? Agora o HyperSmooth, que é a superestabilização da GoPro, ela tá no 2.0, digamos assim. Eles lançaram a superestabilização na GoPro 7 e na 8 eles melhoraram ela. Foi uma atualização disso. E agora está disponível em todas as resoluções e em todos os frames. O que que significa isso? Quando eu quero filmar em Full HD por 240 frames, para usar aquele super slow motion que a GoPro fala, que eu posso reduzir até 8 vezes a velocidade, eu não tenho estabilização. Eu não tenho o HyperSmooth. E na GoPro Hero 8 eu tenho o HyperSmooth, uma superestabilização de vídeo, em todas as configurações de vídeo da GoPro. Beleza? O Time Warp. O que que é o Time Warp? É um vídeo acelerado. A GoPro grava o seu vídeo e ela mesmo já acelera ele. Beleza? Foi pro 2.0 também. E pelo que eu vi no lançamento, tem a possibilidade do slow motion. Tá? Não sei se é pelo aplicativo, eu preciso testar, tá? Pra falar aí pra vocês, porque é muito recente. A câmera continua à prova d'água, a 10 metros de profundidade. Isso não mudou. Só que agora eles falaram que a lente dela é mais forte. Eu percebi que na Hero 7 Black, Hero 6 Black e Hero 5 Black, a frente da lente você tira. Pelo visto, na GoPro Hero 8, a frente você não tira mais. Isso eu não gostei que eles trocaram, mas não posso afirmar porque eu não tenho a câmera na mão. Pode ser que ela troque de outro jeito. Mas pelo que eu vi, você não tem uma troca manual ali, se você quiser tirar e colocar. Tem que ver se eles vão fazer uma caixa Stank pra ela. Por quê? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essa caixinha Stank Super Sweet pra GoPro, você tem que tirar a lente da frente pra ela engaixar aqui dentro. Na 8, eu não sei como que eles vão fazer ainda. Eu trago mais informações assim que eu tiver. Se tiver já gostando desse conteúdo, se inscreva no canal aqui embaixo pra ajudar, que me ajuda muito a trazer mais conteúdos legais e atualizados para vocês. Beleza? Depois de ter falado das lentes mais fortes, eu vou falar das caixinhas que vem que eu disse. Que é essa caixinha aqui, só que com melhorias. Porque essa caixinha é uma simples proteção com esse pezinho. Agora, a nova caixinha, ela é uma caixinha moderna, digamos. Você tem uma dessas caixinhas com um módulo de um microfone direcional aqui na frente. Então, na hora que você colocar na sua GoPro, vai funcionar um microfone bem melhor para você filmar alguém ou se filmar. Que é um microfone que só capta a voz na sua direção. Beleza? Ela vai ter um módulo, que é o que eles chamam Display com tela retrátil. Então, sua GoPro, pra você fazer um vlog, vai ter uma telinha que você vira pra cima, igual as câmeras grandes aí. Canon, Sony, essas câmeras sempre tem uma telinha que gira. A GoPro também incluiu isso num acessório à parte. Todos esses módulos são adquiridos à parte, não vem junto com a câmera. Tá bom? Pensando mais no povo que faz vlog, diário, essas coisas aí que tá crescendo muito hoje em dia. E ela vai ter também um módulo de iluminação. Sempre que eu falo módulo, é essa estrutura que tem peças acopladas nela, tá bom? Que esse módulo de iluminação, ele tem uma luz em cima ou do lado. Esses módulos, eles têm duas sapatas. Uma em cima e uma na lateral. Onde você pode trocar os acessórios que você vai conectar na sua câmera. Ela é modular, digamos assim. Agora nós temos quatro modos de vídeo. Antigamente eram só três. Era o modo Super View, que era aquele modo super amplo. É um modo amplo, né? Que ele reduz um pouco o campo de visão. Mas ele continua com aquele abaulado do lado das imagens. Bem cara de GoPro mesmo. E nós vamos ter o outro modo que já tinha na Hero 7, que é o Linear, tá bom? E vai ter mais um modo que ele é mais fechado ainda. Ele é mais cropado ainda. Bem fechadinho mesmo. Que tira 100% dessa cara de GoPro nos seus vídeos. Beleza? Eu, sinceramente, gosto bastante. Mas eu uso o modo que tem menos abaulado para imagens profissionais aí. Agora, você consegue fazer vídeos ao vivo na GoPro Hero 8 em Full HD. Antigamente, na GoPro Hero 7, era apenas em HD. 720p, tá bom? Que você consegue subir a live aí pro YouTube. E agora o preço dela, ela tá 399 dólares no site da GoPro, tá bom? E já vem com cartão de memória de 32GB. E como eu disse, todos os outros acessórios, como sempre, são adquiridos à parte. Beleza? Se você gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Vou deixar uma recomendação de um vídeo aqui embaixo pra vocês. Tá bom? E eu vou postar um vídeo comparando a GoPro Hero 7 com a GoPro Hero 8. Se vale a pena ou não você fazer a troca. Ou se você tá querendo comprar uma nova GoPro. Se vale a pena você pular pra 8 direto. Beleza? Meu nome é Leandro, sou do canal da GoPro Hero Parts. E fui! Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri